Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Ontem não consegui postar pra vocês, falhei. Eu estou tentando postar segunda, quarta e sexta, mas essa semana não rolou. O vídeo está entrando hoje, na quinta-feira. Tô gravando hoje, já vai entrar hoje, hein? Estamos aqui na casa. Hoje vai ser mais um diário de reforma. Mais um dia de reforma, você tá escutando? Meu sogro está aqui com a gente, ele está quebrando algumas coisinhas. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Temos atualizações, grandes atualizações, fortíssimas. Vocês vão amar, eu acho, né? Pelo menos eu e vida amamos, gente. Ficou lindo. Calma aí que vocês vão ver. Vou lá mostrar pra vocês o que meu sogro está quebrando. Já vou mostrar logo. E eu vou colocar aqui alguns vídeos que eu gravei alguns dias atrás, tá? Pra vocês se atualizarem tudo certinho aí, em ordem cronológica. Eu estava aqui, ó, conversando com vocês. Aí tem uma escadinha aqui. E aqui é a entrada, ouvido ali. Oi? Oi? Tudo bem? Vamos ver aqui. O barulho é muito grande, muito alto. Não dá pra falar perto. Faz muito barulho. Mas ele está quebrando a parte de baixo, onde vai ser a... Eu falo porta-balcão, gente. Como vocês falam? Eu falo porta-balcão. Nossa, a iluminação aqui tá estranha. Então, eu não falo porta-balcão. É uma porta-tona grande, né? Essa é uma porta de vidro grande ali, de três folhas. E aí ele tem que quebrar embaixo pro trilho entrar. Entendeu? Por isso que ele está quebrando ali. Agora não me xinguem, por favor. Gente, do nada, entra um vídeo aqui. Instalando piso novo na cozinha, né? Eu esqueci de gravar o começo desse vídeo, gente. Falando pra vocês que a gente ia colocar piso vinílico na cozinha. Só coloquei o celular lá pra gravar. Ainda bem que eu lembrei, né? Senão, nem isso vocês iam ver. Essa aqui é a grande atualização que eu falei lá no começo do vídeo pra vocês que ia ter. Pois é isso, gente. Piso vinílico na cozinha. Meu cunhado está nos ajudando aqui, ó. Não é difícil de colocar, só é um pouquinho trabalhoso. Porque tem que ir com paciência, né, gente? Ir tirando a cola ali de trás, né? A película. E ir colando no chão. E aí os cantinhos a gente mede, corta e cola. Fica lindo. Vocês vão ver o resultado, já já vou mostrar. E essa cola é forte pra caramba, gente. Pra tirar da mão foi um sacrifício. Vocês não fazem ideia. Eu sei que muitos de vocês vão achar o piso da minha avó lindo. Ficar com dó, né? De ter colocado o outro por cima. Mas eu achava ele muito escuro, sabe, gente? Ele estava em excelente estado, mas eu achava muito escuro. Então a gente optou pra colocar o vinílico. Aqui já é outro dia. A vida está fazendo o acabamento do rodapé. Colocamos o rodapé branquinho aqui na cozinha. A vida está passando a... Ai, gente. Cola PU40, se não me engano, é isso. Passou a fitinha ali embaixo, ó. Pra proteger o piso. Passou a cola. E aí já tira a fita, gente. Não dá tempo de secar, não. Passou a cola um pedaço, um metro mais ou menos. Já tira a fita, tá? Pro acabamento ficar bem bonitinho. Eu tô colocando a cola aqui, ó. A fita, né? E o vida vem fazendo acabamento. Olha a bagunça que tá aqui, gente. Esse aqui é o quarto do meio. É o quarto que vai ser o nosso closet. Olha a vista. Que delícia. Esse gramadão gostoso. Então aqui, ó. Tem um armário, né? Que eu falei pra vocês que eu quero reformar ele. Quero pintar de branco. Se Deus quiser vai dar certo. E esse aqui vai ser o nosso closet. Gente, essa bagunça aqui é do piso. Que vocês já viram aí, né? Já coloquei o vídeo pra vocês verem. O piso se encontra assim, ó. Enche de pano aqui. Porque a gente vai ter que quebrar aquela caixinha. Então eu coloquei uns panos aqui, ó. Pra não estragar aqui, né, gente? Pelo amor. Olha isso. Que maravilhoso. Lindo. Eu amei. A meia cor. O outro piso não era feio. Mas ele era meio escuro, né? Eu amei esse. Então, falando da caixinha. Essa caixinha vai ter que quebrar, gente. Fazer bagunça aqui na cozinha, poxa vida. Porque aqui vai o frontão que fala, né? Roda a banca, não sei. Aqui vai um pedaço de pedra. E depois vem a pia. Essas caixinhas, tá vendo que ela tá um pouquinho mais baixa? Então, dá certo. A caixinha vai ficar em cima da pedra. E aí, essa pedra vem até aqui, ó. Ela vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Essa caixinha, ela tá no limite aqui da pedra. Quando eu colocar o espelhinho, o espelhinho vai ficar pra cima da pedra. Então, ou a gente sobe ela, deixando aqui no meio. Ou a gente desce um pouquinho pra ficar na altura dessas. Pra ficar dentro da pedra. Entenderam? Então, eu acho que eu vou fazer isso, gente. Vai baixar um pouquinho. Pra ela ficar na mesma altura daquelas dali, ó. E aí, o Vida falou, por que você não tira essa caixinha? Eu acho que ela vai ser muito útil pra mim, gente. Porque o fogão vai ficar aqui. Aqui, a pedra vai ser uma... Um L. Vai fazer isso e... Isso. Aqui é a pia e ali vai ser só o fogão, sabe? Aqui vai ser o fogão aqui, ó. Nesse cantinho. E aí, às vezes eu faço a receita que eu preciso usar o mixer, sabe? Tendo uma tomada ali, fica prático. Eu posso usar o mixer direto na panela. Então, por isso que eu vou manter essa tomada. Pra ficar prático pra mim. Porque aqui, ó. Se eu ligar o mixer aqui, não vai chegar o fio aqui no fogão. Entendeu? Então, tendo uma tomada aqui, Eu acho que vai ser muito prático pra mim na hora das receitas. Eu pensei em tirar a tomada. Porque ia ser muito mais fácil. Só tirar a caixinha e fechar, né? Mas, eu vou sentir falta, gente. Eu tenho certeza que eu vou. Porque lá na casinha, quando eu tô gravando receita E eu preciso usar o mixer Eu tenho que tirar o que tá na panela Passar pra um pote pra usar o mixer, né? Porque a tomada não chega no fogão. E o mixer eu posso usar direto na panela, por exemplo. Tô fazendo uma... Vou fazer uma carne com mandioca. Carne com mandioca, não. Um caldo de mandioca. Aí eu tenho que triturar a mandioca. Eu já posso triturar ali direto na panela. Se eu tenho uma tomada perto do fogão, eu já trituro ali mesmo. Se eu não tenho, eu tenho que pegar a panela Levar pra lá, perto da outra tomada Ou passar a mandioca pra um pote pra eu triturar. Entenderam? É tipo isso. É mais prático eu pegar o mixer e já triturar ali direto na panela. Por isso que eu quero essa tomada aqui. Então eu vou manter a tomada, só que vai fazer um pouquinho de bagunça, né? Eu nunca ia fazer bagunça aqui na cozinha, assim, de quebra-quebra de novo. Entenderam? Mas não vai ter jeito. O bom é que é pouquinho, né? É só um pedacinho que vai quebrar. Ó. Vai descer aqui, ó. Vai quebrar os três dedos. Entenderam? Então é isso, gente. Mas, ó. Eu espero que eu não me arrependa depois. Eu acho que eu vou me arrepender se eu tirar a tomada. Tomada nunca é demais, né? Eu acho que eu vou me arrepender se eu tirar. Melhor deixar, né? O que vocês fariam no meu lugar? Vocês deixariam? Quebrava um pouquinho embaixo pra manter ela ali? Ou tirava de vez? Agora eu vou calçar meu tênis aqui. Vamos vir pra lá. Vira se tava varrendo o entulho, ó. Ficou ó sujeirinho aqui. E tá assim, gente. Tá vendo que teve que afundar, ó. Pra colocar o trilho, né? Que a porta vai correr aqui assim. Vai ser uma porta de três folhas. Então ela vai correr pra lá e pra cá. Aí precisava afundar pra colocar o trilho. Senão ia ficar um degrau. É horrível, né? É bom quando é na mesma altura. Quando tem um degrau pra limpar, gente. É horrível. Então aqui vai ficar no mesmo lugar, assim. Você vai pisar em cima do trilho, entendeu? Não vai ficar pra cima do piso. Bem melhor, né? Agora eu acho que o meu sogro vai quebrar aqui, ó. Essa janela. Essa vai ser a última janela que nós vamos trocar, tá? Aí acabou. Essa janela da sala. O tamanho dela é ótimo. Adoro o tamanho. Mas eu não gosto das grades. E ela só abre aqui, ó. Só abre em cima. Não abre embaixo. Sobre assim, ó. Então a gente vai trocar. Nós colocaram uma janela igual a da cozinha. Igual essa aqui, ó. Igual essa. Que abre as duas folhas e fica um voo no meio, né? Então daqui a pouco vai ser isso que vamos fazer. Vou explicar pra vocês sobre esse piso. Eu sei que vai surgir dúvidas de vocês aí, gente. Então, ó. Vamos lá. Este piso é o piso vinílico. Ele é uma... Eu não sei que material que é, gente. Mas ele é bem fininho, ó. Tá vendo? Ele deve ter o quê? Uns dois milímetros. Mais ou menos. E ele é maleável, ó. Ele é molinho. E essa aqui é a cor amêndoa. Veio lá da GF Casa Decor, tá? É um site que entrega pra todo o Brasil. Esse piso já vem com a cola. É até estranho falar piso, né? Mas é piso, gente. Piso vinílico. Autocolante. Ele já vem com a cola. Estão vendo, ó? Você tira esse papelzinho. E cola no chão. Ele pode ser aplicado em qualquer superfície. Desde que esteja nivelado. Tá? Por exemplo. Você fez o contrapiso da sua casa. Você pode colocar ele. Você não vai pôr direto no contrapiso. Porque ele fica cheio de areia. Não vai colar, né? Mas você passa um produto lá. Pra nivelar. Deixar certinho. E cola o piso vinílico. Aqui nós colamos em cima do piso de cerâmica. Que tinha aqui. Né? O piso antigo. O mais certo, acredito eu. Que seria... É... Como que é o nome, gente? O rejunte do piso. Sabe? Onde era o rejunte. Nivelar ali. Passar uma massinha. Pra ficar tudo reto. Tudo liso. E daí sim colar o piso vinílico. Eu não quis fazer isso. Por quê? Se eu passasse massa no rejunte. E aí massa em cima do piso. E aí estragar o piso da minha avó. Né? Eu não sei se daqui a alguns anos. Quando a gente sair daqui. Se ela vai querer tirar o piso vinílico. E manter o piso original. Entendeu? Então, caso ela queira fazer isso. Ela pode. Porque o piso tá ali embaixo. Do mesmo jeito. Só tá... Vai ficar com cola. Mas é só passar o produto pra tirar a cola. E pronto. O piso tá em perfeito estado. Entendeu? Então, o mais certo pra ele ficar todo lisinho. Seria preencher o rejunte com massa. Né? Pra ficar tudo reto. E eu não quis fazer isso por conta disso. Vai que a minha avó quer tirar. Se ela quiser tirar. É só tirar o piso. O piso original tá ali embaixo. Entenderam? Então, eu coloquei colado em cima do piso. A gente limpou. E foi colando. Tá? Ele cola, gente. A cola é bem forte. Bem forte mesmo. E aí... É sobre a limpeza desse piso. Como ele é uma cola. Você não vai poder ficar jogando água, gente. Não pode. Ele não é a prova d'água. Ele é resistente. Mas você não pode ficar jogando água, sabão, lavar e esfregar o chão. Então, se você é uma pessoa que gosta de lavar, não coloque esse piso. Porque não pode, tá? A limpeza recomendada é pano úmido e desinfetante. Tá bom? Eu sei que isso aí vai ser a maior dúvida de vocês, né? Não pode ficar lavando, gente. Ah, mas cozinha tem que lavar, fica engordurado. Veremos como que vai ser, né? Eu vou contando pra vocês. Vamos ver como que vai ser a minha experiência aqui. Tem que estar sempre limpinho, né? Usa a cozinha, passa um paninho no chão pra não ir acumulando. Você não vai deixar o chão lá sujo uma semana pra depois se limpar, né? Não tem como. Você tem que manter sempre limpinho pra não ficar pegando gordura, né, gente? Então, é isso. A limpeza, pano úmido e desinfetante. Agora, o que eu ia falar pra vocês que eu já esqueci? Ah, por que que o ideal seria nivelar o piso, os rejuntes, pra depois colar? Porque esse piso, ele é molinho, tá vendo? Ele é fininho. Então, com o tempo, a gente pisando, colocando o móvel em cima, ele vai marcar o rejunte. Ele já tá marcando um pouco, já. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Isso não era uma coisa que eu me importei. Eu pensei assim, não vou passar massa, porque eu não quero estragar o piso da minha avó. Se ela quiser tirar, ele vai estar em perfeito estado ali. Então, eu não vou passar massa. Mas eu já sabia que isso poderia acontecer. Como ele é um piso molinho, ó, provavelmente com o tempo, ele vai começar a marcar o rejunte. Ele é uma cola, gente. Então, se eu ficar pisando ali em cima, onde é o rejunte, ele vai marcar. Vai ficar a marcação aparecendo, entendeu? Então, não me incomoda, mas saibam que isso pode acontecer se você não nivelar o chão, se você não passar massa no rejunte. Entenderam? Acho que era isso que eu queria explicar pra vocês. Se vocês tiverem dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Se tiver muitas perguntas, assim, que eu não consegui explicar aqui pra vocês, aí eu faço um vídeo só falando disso. Só falando sobre o piso vinílico, tá? Esse aqui é da loja GF Casa Decor. Eles têm várias cores. Essa cor é a cor amêndoa. E é isso, gente. Eu adorei. Eu amei o resultado. Sempre quis ter desse piso na minha casa. Eu acho que deve ser muito fácil de limpar. Eu já passei pano ali com desinfetante. Foi uma belezinha pra limpar. Rapidinho se limpa, gente. Ele tem conforto térmico, porque não é um piso gelado. Então, é gostoso de você ficar descalço, sabe? Eu tô adorando. Não tô morando aqui ainda, mas a experiência que eu já tive com ele depois de instalado, eu gostei. Vamos ver com o passar do tempo. Como que vai ser, né? Eu vou contando pra vocês, tá? Vamos ver o meu sogro cortando pra tirar a janela, cortando a parede. Gente, o tanto de pó. Meu Deus, meu cabelo fica duro. Mas o que eu não faço por vocês, né? Eu vou filmar ele cortando pra vocês verem como que é. Eu espero que vocês tenham já escutado alguma coisa, gente. Porque o barulho aqui tá estrondoso. Faz barulho, hein? Meu Deus do céu. Olha o tamanho dessa janela lá, gente. Ai, melhor hora de ver ela trocada. Olha a cor desse piso. Meu Deus, gente. Me dá gastura. Ficar pisando no pó assim. Ai, daqui a pouco deixa, seu marido vai trocar a janela. Eu vou passar um pano nesse chão, que eu não aguento, gente. Me dá uma coisa ruim. Me dá um treco. Agora, olha como meu sogro é cuidadoso, gente. Não quebrou nada aqui fora. Olha que belezinha. Não estragou nada. Já tiraram a janela antiga. Já estou medindo ali, ó. Ver se deu certo. Corte. Colocou a janela nova. E agora sim, gente. Olha essa vista. Olha como ela abre bastante. Essa janela é enorme. A medida dessa janela é a mesma medida da outra janela que estava aí, tá, gente, ó. Só falta fazer o acabamento agora. E a minha voz está lá embaixo, ó, almoçando. Almoçando. Hora boa. Hora do rango. Chegou o caminhão com a caçamba de entulho. A vida pediu para vir uma caçamba, gente, porque não tem onde colocar entulho, né. Não tem jeito. Tem que chamar uma caçamba para a gente jogar. E a gente estava com medo de bater lá no telhadinho, o caminhão, mas, no fim, deu certo. Olha o tanto de entulho que tem para jogar. A gente vai jogar tudo na caçamba. Já descarregou e o moço já está indo embora, já. E o vida segurando o fio ali para passar o caminhão. E aí, isso daqui vai tudo para a caçamba. Não me aguentei, gente. Tive que dar uma limpadinha nessa sala. Estava muito pó. Falei para vocês que me dá uma gastura, me dá um jeito ruim. Eu preciso dar uma limpada, nem que seja varrer um pouquinho, tirar um pouquinho de pó. Eu sei que vai sujar tudo de novo, que a gente ainda vai fazer sujeira aí na sala. Mas eu precisava, gente, pelo amor de Deus. Passei um paninho ali, ó, na janela. Ela estava toda desbranquiçada, coitada. Pelo menos já deu uma melhorada ali, judiação. Não dava nem para enxergar nada do outro lado de tanto pó. Passei pano úmero, depois passei lustra móveis. Era a única coisa que eu tinha aqui na casa. E não é que deu certo, gente? Passei lustra móveis, depois passei o pano seco por cima. Ficou ótimo. Aí eu passei um paninho no chão. Já tinha varrido tudo ali, ó. E passei um paninho no chão. Só paninho com água mesmo. Só para tirar o excesso. Pelo menos já fica mais limpinho para o meu sogro trabalhar. Ele já fez a massinha ali, ó. Para requadrar a janela ali por dentro. E já começou. Já, já fica pronta. Agora sim, temos uma sala decente. Janela no lugar. Requadrada, já limpinha. Olha, gente. Mais ou menos. Mas está bem melhor do que estava. Ficou um pouquinho manchada. Mas é que não tinha os produtos certos para limpar, né? Mas está bom. Ficou ótimo. Ótimo, gente. Nossa, agora sim. O chão ficou mais ou menos também. Mas não está mais aquela poeira que estava. Agora sim. Agora ficou top. E é isso, gente. Essas foram as atualizações de hoje. Vou mostrar o quarto para vocês como está. Eu passei um pano aqui também. Mas como é muito pó, ele fica esbranquiçado. Não tem jeito, né? E aqui, ó. Meu sogro já fez uma massinha. Ó. Já está certinho. Na medida que precisa para colocar o trilho. E a cintura a gente vai jogar amanhã. Esses cinco vocês vão ver no próximo vídeo, tá bom? Já começamos a jogar ali, ó. As coisas na caçamba. E a janela ficou assim por fora. Só falta fazer o acabamento. Que é requadrar também ali por fora, ó. Dá para vocês verem o vãozinho, tá vendo? Ali meu sogro vai encher com massa, né? E é isso, gente. Essas foram as atualizações do dia. E eu não vejo a hora de parar com essa poeira. Eu não vejo a hora de lavar essa casa. E ficar tudo limpinho, ó. Filmei um pouquinho aqui de fora para vocês verem como que está. A janela da sala, que já foi trocada hoje. E o vão da outra janela do quarto, que vai ser a porta-balcão. Já estou aqui na casinha. Deixei para finalizar o vídeo aqui com vocês. Temos mudanças aqui, gente, ó. O pessoal do YouTube não viu essa mudança. Vamos ver se eu não faço, quem sabe, essa semana ainda, um vídeo aqui na casinha, tá? Um vídeo de rotina, algo assim. Vamos ver, tá bom? Vamos ver. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí o nosso diário de reforma. Mais um dia. Amanhã meu sogro está lá de novo. Vou filmar o que vai ser feito. E no próximo vídeo eu mostro para vocês, tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!